Hoje eu vou mostrar pra vocês como colocar o modo escuro o iPhone XR. Nós vamos vir em ajustes, procurar por tela e brilho, e aqui você vai ver nessa opção aparência, que tem a opção clara e a escura. Você vai vir em escura, e pronto! A aparência do seu celular já vai estar no modo escuro. Se você quer personalizar ainda mais o seu celular, você pode vir em automática, em que a aparência, o modo do seu celular, vai mudar de acordo com o dia. Então, até o pôr do sol, por exemplo, vai ficar no claro, e depois, quando a noite, vai no modo escuro. Você pode também personalizar aqui do jeito que você quiser. Foi essa dica rápida que eu queria passar pra vocês hoje, espero ter ajudado.